Essa pergunta não é muito boa, tá? Essa pergunta não fui eu que pensei, foi um seguidor que trouxe e já tem um tempo que eu tô pensando nela pra transformar em vídeo e eu acho que a gente pode separar esse vídeo em dois, né? Tentar entender o que deu de errado e tentar pensar como pode ser um cenário melhor em 2023 em relação aos nossos pontos porque foi uma posição que gerou muita expectativa pelos nomes que foram trazidos, né? Se tu para pra pensar quando você traz Vitinho, quando você traz Coelho, quando você traz Canobio você traz algo que o torcedor do Atlético busca muito que é esse hype, que é essa expectativa o torcedor do Atlético, ele, beleza, se for movendo o time, sempre fazendo apostas mas ele quer que o time vá naquela contratação mais certeira quer que o time vá naquela contratação mais, assim, que tem menos chance de dar errado podemos dizer assim, e quando você vê jogadores que vinham de sucesso nos seus antigos clubes e tudo mais, você acredita que esses caras vão dar respostas mais imediatas vão dar respostas mais consideráveis e se tu pegar a temporada de Vitinho, Coelho e Canobio você vai ver que não foi uma grande temporada óbvio que vários ali tiveram participações fundamentais em momentos específicos principalmente da campanha da Libertadores a gente viu o gol do Coelho contra o Libertar quando a gente ainda estava numa situação muito complicada da fase de grupos e ajudou muito a gente a se reerguer naquela primeira fase, né, o Vitinho participou do gol do Vitor Roy contra o Estudiantes participa de um dos gols no empate no Allianz Parque o Canobio participa da jogada do gol contra o Palmeiras na abaixada então assim, tiveram alguns pontos ali que foram positivos eu acho que não dá pra pegar temporada de três jogadores também que durante boa parte, pelo menos dois estiveram no time titular a gente vai falar, nada prestou mas a gente espera algo a mais em 2023 da mesma forma que a gente esperava que eles desempenhassem um papel melhor em 2022 então eu fico pensando, o que pode ser feito diferente? eu vou contar pra vocês o que pode ser feito diferente mas vamos tentar entender por que não funcionou primeiro vou começar com o Canobio, velho assim, eu sabia que o Canobio não era o cara do gol e da assistência como muita gente falava eu tentei avisar isso algumas vezes aqui no canal, sabe? porque muita gente imaginou que o Canobio chegasse e fosse um artilheiro muita gente pediu até o Canobio de nove Canobio, nem nos seus melhores momentos no Uruguai foi esse jogador ou talvez a temporada recorde dele ali tenha sido algo próximo de 12 participações em gol só que o Canobio tinha algo que ele não conseguiu mostrar no Atlético que é capacidade associativa o que é capacidade associativa? cara, é você jogar de maneira mais coletiva ofensivamente ah, Thiago, mas isso não é um problema do Filipão? da estratégia do Filipão? do modelo do Filipão? do esquema do Filipão? talvez sim mas eu acho que o Canobio em vários momentos ele errou fundamentos simples ele não conseguia dar sequência às jogadas ele tinha muita dificuldade de encontrar os seus companheiros no campo adversário então dificultava muito os lances de ataque do Atlético porque o Atlético buscava uma retenção de bola maior e acabava esbarrando nessa incapacidade do Canobio de dar sequência às jogadas então acho que esse foi o ponto pra gente olhar e ficar se perguntando pô, como o Canobio mostrou uma falta de base de jogo tão considerável porque o Canobio, a bola batia nele ele espirrava de uma maneira que a gente, assim, acabou ficando preocupado ali em vários momentos cara, será que esse Canobio que a gente contratou mesmo? será que o jogador do Penharol que a gente criou tanta expectativa era só esse? é, mas no final das contas ele acaba tendo boas atuações na reta final da temporada mas por isso que ele não foi tão bem o Ed Vitinho, eu acho que já é um caso diferente porque eu acho que em vários momentos eles foram bem, tá? o Canobio, eu tenho mais dificuldade de lembrar momentos que eles foram bem o Cuedio, eu acho que é uma questão de tomada de decisão uma questão de amadurecimento do Cuedio ao ponto das tomadas de decisão dele virarem tomadas de decisão mais coletivas pra ele não prender tanta bola, pra ele não desperdiçar tantos ataques através da tentativa de resolver sozinho mas eu também faço um contraponto porque o Atlético em vários momentos careceu de um jogador com capacidade de decisão em vários momentos o Cuedio chamou essa responsabilidade pra ele lembrando que o Cuedio foi nosso jogador de lado de campo que liderou basicamente todas as estatísticas de gols, participação em gols chances criadas, desarmes sabe? Então assim, eu acho que a gente precisa também exaltar o Cuedio nesse aspecto e o Vitinho, bicho eu acho que a grande crítica ao Vitinho é uma crítica comparativa que de certa forma eu não acho nem justo, sabe? porque muita gente tem na cabeça o Vitinho de 2021 que era um Vitinho com muita capacidade de decidir jogos e o Vitinho não fez isso nessa segunda passagem mas eu acho que é um Vitinho até mais completo se a gente for olhar o restante do jogo aquelas finalizações impactantes realmente não existem mais mas é um Vitinho que associa melhor é um Vitinho que dribla mais é um Vitinho que sabe jogar em mais zonas do campo não só aberto e buscando gol a todo momento mas atua um pouquinho mais por dentro é um Vitinho mais habilidoso é um Vitinho mais completo então eu acho que a gente precisa avaliar bem a temporada desses dois jogadores que tiveram momentos e sequências bem positivas como a gente pode esperar que esses garotos derem uma resposta que a gente se sinta minimamente satisfeito cara, eu acho que o primeiro ponto a ser abordado é modelo de jogo como esses caras vão se encaixar? qual é a intenção do ponta no esquema do Paulo Turra? como o Paulo Turra vai querer lidar com os jogadores do Atlético? porque assim, se tu para pra pensar pode ser um segmento do trabalho do Filipão e esses caras vão continuar tendo dificuldade mas se, por exemplo, a gente tiver na cabeça o jogo contra o Botafogo por que as coisas deram tão certo? porque a gente começou a jogar passando de fase em fase nosso jogo teve construção nosso jogo saiu da fase defensiva foi pra fase de construção até chegar na fase de ataque ou seja, não foi a todo momento aquele chutão desorganizado foi, em alguns momentos, uma bola saída por baixo o Fernandinho baixando e ajudando na saída de bola a bola chegando neles em uma condição melhor e eu acho que, principalmente no lado esquerdo quando a bola chega em uma boa condição a gente vê com mais chances de sair algo positivo então, se a bola chega bem em Cuidio se a bola chega bem em Vitinho a minha esperança de ver algo legal acontecendo é muito grande óbvio, o Cuidio tem que ter atenção saber ser coletivo mas saber também respeitar a sua individualidade pra cima quando ele acreditar que tem que ir pra cima e tudo mais o Vitinho também ser um pouco o equilíbrio desses dois Vitinhos o equilíbrio daquele Vitinho decisivo o equilíbrio do Vitinho mais completo se o Vitinho conseguir somar essas duas características eu acho que a gente tá falando de um jogador de um nível muito alto tanto que os interesses de Sevilha, de Ajax e de Benfica não é à toa é um jogador de um nível muito bom então, assim, acho que é um primeiro ponto saber quando essa bola chega nesses jogadores fazer com que o Atlético fique mais no campo de ataque que a bola chegue neles não sempre em questão de disputa mas que a bola chegue neles numa condição de eles irem pra um contra um de eles explorarem em profundidade de eles terem companheiros ali que potencializem eles eu acho que o apoio do Abner é fundamental nesse sentido o Abner é um cara que sempre bota o ponto esquerdo em boa condição o Kelvin tá melhorando nessa questão de construção tem que ver se o Terence não vai virar um ponto eu gosto desse equilíbrio de um ponto a mais construtor com um ponto a mais agudo a questão é saber como vai ser essa utilização o desenho do meio campo depende muito de como os pontos vão ser utilizados eu acho que esses caras eles precisam ter um pouquinho de senso de responsabilidade também eu acho que é uma missão do Paulo Turra passar pra esses pontos que o Atlético precisa deles pra pontuar porque assim, não dá pra gente olhar pra um jogador que claramente tem um nível inferior como é o Alif Manga e saber que ele tem scouts e números bem superiores a basicamente todos os nossos pontos isso aí é um cômodo muito grande pelo menos pra mim pô, a gente tem jogador pra dar muito mais pra fazer muito mais pra participar muito mais de gols sabe? então assim tentei identificar o problema eu acho que existe um problema coletivo mas também leva em consideração os problemas individuais e acho que a solução da mesma forma que a gente vê o problema tem o lado coletivo dela tem a responsabilidade do treinador e tudo mais mas também tem a questão individual então assim acredito que uma temporada melhor tem a questão de adaptação principalmente de Carnob e Coelho acho que vão estar mais adaptados no clube como a gente falou no vídeo mais cedo de você dar sequência ao trabalho você tem muitos benefícios com isso e a partir daí com eles mais adaptados fazendo uma pré-temporada não tendo nenhuma mudança tão drástica na temporada eu acredito numa relevância maior dos pontos na temporada do Atlético mas a gente tem que entender o que deu errado pra ser consertado o próprio Carnob cara é um jogador assim que em alguns momentos mostrou até mais útil na esquerda do que na direita talvez seja algo pra ser refletido será que o Carnob realmente é o ponto direita? o Ed e o Vitinho em alguns momentos jogaram juntos e foram até bem então assim é tentar entender mas eu gosto muito dessa junção de um ponta construtor com um ponta mais agudo e esses três no caso são pontos mais agudos então quem sabe ao invés de companheiros virem concorrentes ali talvez seja um ponto pros três renderem mais um pouco e aí